Fala galera, eu estou de volta aqui para mais esse Combat para vocês, aqui para o sexto episódio, hoje a missão é em Dubai E olha isso aí, vocês viram isso na última parte do vídeo, portanto eu irei pular, beleza? E qualquer coisa vocês voltem lá no episódio 6, que vocês vão estar, vão ver o que está rolando Temos aqui, rapaziada, o que eu vou, é lógico que eu vou com esse avião aqui, que para mim é clássico, é lindo demais Sou fã, sempre fui fã, esse avião aqui, rapaziada, F-14D Super Tomcat Color 6, Color 7, até que bonito, né? Mas eu vou aqui com Mr. Jolly Rogers novamente É, eu vou de multitask, é isso aí pessoal, partiu F-14D Super Tomcat Para mim esse avião marcou, como eu já falei Sempre começou, minha paixão por aviões começou É nóis Fã, é isso aí Fã, gente E aí E aí E aí O avião Avião de passageiro O avião de passageiro O avião de passageiro O avião de passageiro Não iniciar uma luta de luta Usa atacos longa-rangeira Oh, sim Uou Não fui mim MIG-29 Fulcrum Classe foi o outro também F2, você é 6 Eu tenho a sua volta Obrigado amigo Encontrado no target Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos Ah, moleque Fox 3 Fox 3 A música Sente o rock Splash Bandit Uuuu Aqui ó, Dubai aqui, olha a ilhazinha com a Palmeira Queira poder Queira poder Queira poder Queira poder Opa Opa Vamos voltar pro aqui fora Opa Vamos voltar pro aqui fora Uuuu moleque Target 1 Eu tenho 6 Eita Eita Ferro O cara manobra Em Uuuu Quebra O cara é ruim também não Em Quebra Obrigado Opa 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 Quebra nossa senhora rapaz é muito metal explodindo na minha cara o legal do f14 galera que a asa de delta dele fecha em alta velocidade é um rock o que é o canhão de tudo o ar, os hostels estão chegando, o radar de armas ativos Roger, Warwick, 7 para interceptos. Warwick 1, pistola, venha! Lançado no target. Lançado no target! Aperte de distância! Expandida. Lançado. Tá difícil, tá difícil o combate, não é um combate fácil não, hein. Caralho, o cara esquivou de todos os missiles que eu tinha. Arrubou, hala, fala dele. Ei! Aqui ficou, gente. Irmai, agora vai a frente. Ah, caralho! Coloque! Fica! Espere! Como é que ela tinha? Vem! Deixe o lado do seu lado. O que é isso? Não faça isso. Estão tirando, Kevin. Eu tenho, Kevin. Estão tirando, Kevin. Eu tenho esse atleta. Boa noite. Boa noite. Mais migs e mais migs e mais migs. Olha essa coisa linda da F-14, velho. É tesão demais esse avião, velho. Eu tenho. Eu tenho companhia aqui. Forne um. Forne um. Doce, 2. Ofere, 2. Um sentimento para frente. Estão chegando! Morro Wolf 1, nós temos múltiplos contatos em longa range. Provavelmente hospital. Provavelmente. Provavelmente. Esse é o seu dia. O último! Você não vai escapar. Clique no target. Fale! 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 Morro Wolf 1. Morro Wolf. Bombeiros chegando do sul. Deixem-se das cidades de limites. Minha probabilidade de esses bombeiros carregando armas de Trinidad. Morro Wolf. Prioridade no bombeiro. Fale! 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 Temos uma cidade para proteger aqui, meninos. Se perdermos, os restos dos milímetros do sul... Fale! 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 Morro Wolf! Fale! Fale! Morro Wolf! Morro Wolf! Morro Wolf! Morro Wolf! Morro Wolf! Fale! Morro Wolf! Fale! Morro Wolf! Morro Wolf! Tu 95 são em Bomber velho! Fale! Vamos lá! Bomber está agora a 5 quilômetros para a área população. Bomber! Bomber! Sem trinite. Norte confirmado o resultado. Sem perdida em segundo lugar. Negativo não trinite, Boss. Os bombas de arroz vão fazer um monte de descanso para o norte. Eu sei, Boss. E aí, Boss. Ele está caindo. Agora eu estou muito ansioso. Ôôô! Ele está foco. No poder de arroz. Pegue ele. Pegue ele. Está destruído. Agora o bomba não vai levar armas de Trinite. Warwolf 1 de Matic. Todos os contatos eliminados. Sem signos de Trinite. F14. O que é isso? Cuidado... Fique focado, Guts Um ataque! Estou jogando! Um ataque! Um ataque! Um ataque! Um ataque! Eu tenho um ataque! Um ataque! Espanha! Meu Deus! Maior viado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Um ataque! Um ataque! Meu Deus! Meu Deus! O que está fazendo aqui? Um ataque de EVAC estava tarde para sair do marido. Vamos sair daqui! Você está claro para engajar os bandidos. E cuidado com os aeroportos civis. Roger isso! E isso! Vá! 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 Está tenso, galera! Muito combate! Muita freneticidade! Caralho! Vai ficar todos girando ali! Vamos ver se a gente consegue por aqui! Puta merda! Espera aí, galera! Olha aí! Olha aí! Agora estamos falando! Você tem que conectar com o Flávio e o Flávio ao mesmo tempo! O Flávio e o Flávio e o Flávio ao mesmo tempo! O Flávio e o Flávio e o Flávio ao mesmo tempo! Ainda temos vários contatos! Afirmidade! Vai, acelera! Vamos, Orne! Clique no objetivo! Caralho, velho! Meu Deus! Está ruim o negócio aqui! Deu ruim! Minha tática não deu certo! Eu sempre esqueço a porra do... Acredito, galera! Não acredito! Ah! Agora eu sempre vou aqui porque eu esqueço onde fica a merda do Flávio, né? É! Onde é que fica a merda do Flávio? Flávio! Cadê o Flávio? Fire Missile! Fire Machine Gun! Ok! F, né? Seu animal de teta! Droga! Olha quanto havia um aliado, velho! Olha quanto havia um aliado, velho! Nossa, levou! Nossa, tá explodindo! Porra! Sério? Vai! Tá aqui! Que isso! Que curva foi essa que ele fez, gente? Bonita curva! Vai tá fugindo! Solta a Flávio, filha da puta! Vai no canhão então! Caraca, é tenso! Caraca, é tenso! Agora estamos falando! A gente vai conectar o Flávio e dois vêm ao mesmo tempo! 111, 111, sejam bem, temos uma avaliação de avaliação. Uou! Caraca! Mano! O que está fazendo lá? Vai! V.I.V.I.P. EVAC. Estava lento de sair da flávia. Vem da merda! Vem da merda! Você está claro para engajar a avaliação! Tenha cuidado com a avaliação civil! Vambora! Vai morrer não, meu irmão! Agora eu sou o Hotel Flávio! Vem lá! A metade dos objetivos confirmados e destruídos! Caraca? Eu tenho que pegar! Quero! A técnica! Destrói-la! Mágica para uma avaliação de novo! Ainda temos vários contatos! Qual é o prédio? Alternativa! É hora para o playoff! Ają-la! O R$29,00! Aaaaaah! Mentir, é muita explosão, maluco! Muitos aviões flujindo! Na sua face! Ata-a! vai! o que? a batida sucoi 33 agora ataca o lead a batida a batida o que? merda muito esperto ah algum vai fugir acerte e foi mesmo o que? a batida 他 com o o que? a batida aqui vamos a batida sede sede Tá Olha a cena bonita O rei no avião Isso eu não vou fazer hoje O hostel está fechando na cidade Engage e destrói Esse é o seu dia Aproximadamente 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Tosschoito! Target destruído One bomber remains Becaue Hostile bomber is on final attack approach Apoio! Intercepto, atrapalho! Bombay está aberto, está com ataca! Apoio! Vamos lá! Tem um gun na traseira! Tem um gun na traseira! Apoio! 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 Caralho! Tem que destru... Caraca! Maluco! Apoio! 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 Apoio!